A poucos minutos das grandes opções de lazer e serviços que só a barra oferece, como supermercados, restaurantes, boates, cinemas, colégios, universidades, da praia e próximo à linha amarela, surge um novo conceito de se viver. Entrando à direita no Barra Shopping, seguindo em frente pela Avenida Via Parque e virando novamente à direita na placa da Península, você chega no melhor empreendimento dos últimos tempos. Um lugar tão exclusivo como a Península precisa oferecer total estrutura de segurança. Por isso, aqui tudo é controlado 24 horas por dia por profissionais altamente qualificados e os mais modernos sistemas para que você e sua família desfrutem de todo o conforto e tranquilidade. Com o tamanho equivalente ao bairro do Leblon, a Península tem na natureza que acerca seu grande diferencial. São 780 mil metros quadrados de puro verde, um projeto pioneiro no Brasil, onde uma equipe de cientistas, engenheiros, botânicos e técnicos restauraram todo um ecossistema. O resultado é o primeiro bairro ecológico da cidade. Com o projeto de urbanismo de Carvalho Roskan e paisagismo de Fernando Chassel, a Península possui dois gigantescos parques que formam um verdadeiro pulmão verde. Tão importante quanto o ar que você respira é poder desfrutar de toda essa natureza diariamente. Aqui você encontra manguezal, vegetação de restinga, jardins temáticos, árvores frutíferas, que parques infantis ao ar livre e ainda uma novidade sem igual. A trilha ecológica urbana de 3,5 km na área do empreendimento. Cada centímetro da Península foi cuidadosamente planejado para oferecer a maior qualidade de vida por metro quadrado, jamais vista em um condomínio fechado. Além de todo esse paraíso ecológico, a Península também possui a maior estrutura de lazer. Seja para relaxar ou se exercitar, aqui você encontra as mais diversas opções para seu corpo e sua mente. Ciclovia, equipamentos de ginástica ao ar livre, quadras de tênis e bolas esportivas, espaços infantis temáticos, anfiteatro para pequenos eventos e espetáculos, além de múltiplas áreas de contemplação, espaços para meditação, leitura e muita diversão. Morar na Península é viver um futuro onde o homem e a natureza duvivem em total integração na mais completa harmonia. Entre a biodiversidade da fauna, flora e as mais diversas opções de lazer que só a Península oferece. Em um lugar com uma qualidade de vida tão extraordinária como essa, você merece viver em um empreendimento à altura de todas essas atrações. matrià e as mais diversas Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto